Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito. Várias ações de educação estão acontecendo pelo país. E aqui em Dinhares, nesta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou o Cine Rodoviário com orientações e palestras aos condutores. Os veículos abordados foram vistoriados, tiveram a documentação conferida pelos policiais rodoviários e os ocupantes foram convidados a assistir um filme, uma palestra, que abordava os cuidados necessários no trânsito. Então, o objetivo da Semana Nacional e o objetivo da PRF e das demais agentes de trânsito é exatamente tentar reduzir um pouco a incidência de acidentes. Tentar reduzir isso aí. Muita gente morrendo, muita gente perdendo membros no trânsito, simplesmente, muitas vezes, por descuido, por desatenção, por desinformação. Depois de vários acidentes registrados no Espírito Santo no último feriado, a Semana Nacional do Trânsito vem trazendo ações que, de fato, incomodem e chamem a atenção de condutores para tornar o trânsito um lugar mais seguro. Semáforos, faixa de pedestre, calçadas, tudo é equipamento de trânsito. Eles estão aí para priorizar a vida. O conceito que existe hoje ainda, e muito difundido, de que a faixa de pedestre é o pedestre, é um conceito errado e que está ceifando muitas idas. Simplesmente por um erro de entendimento. A faixa de pedestre, preferência, pare, observe o fluxo, peça a passagem, estenda o braço, peça a passagem, e depois que o fluxo parou, você inicia a travessia. Na corporação, há cerca de 20 anos, o PRF Baraldi já presenciou diversas atitudes imprudentes de pessoas utilizando de maneira errada os equipamentos de trânsito. E não é difícil encontrar, não. Em poucos minutos, também presenciamos vários erros. Então, se não houver respeito dentro do trânsito, se um não respeitar o outro, o trânsito vai continuar ceifando. E ele é um ceifador terrível. O Carlos foi uma vítima das imprudências. Ele foi atropelado por um condutor que estava utilizando o celular enquanto dirigia. Eu estava indo de moto para a faculdade com a minha esposa. Aí, no semáforo lá, que são três semáforos seguidos que tem, amarelou, eu fui, parei no vermelho, o rapaz do carro foi batendo na nossa traseira. Ele estava com o celular na mão, olhando o zap, alguma coisa do tipo. Durante a ação, a Ivânia foi uma das abordadas. E entendeu que é necessário incorporar hábitos e atitudes mais responsáveis. Procuro não usar celular, dirigindo, né? Sempre prestando atenção no trânsito, porque nós somos falhos. Atitudes essas que já estão sendo adotadas pelo Sérgio, que se policiou e está adotando-as em seu dia a dia. Eu já fui bem mais imprudente do que sou hoje. Hoje eu estou me esforçando para diminuir a minha velocidade média, usar mais o cinto de segurança, entre outras coisas. Estou me esforçando. Muito interessante essa abordagem da Polícia Rodoviária Federal, trazendo uma alerta para os perigos do trânsito. Lembrando que o trecho norte da rodovia BR-101, a principal rodovia que corta a região, é um dos mais letais do estado, com vários acidentes e mortes na nossa região.